Gente, muito bom dia, começando mais um novo vídeo God for Ragnarok apresentado por mim, Tropical Angel Peço desde já que você deixa o like De repente botão de inscrição pra mais detonado Vamos Continuar Onde a gente parou no vídeo passado Vamos aqui para Vanaheim Delta do Rio Farah Vanaheim Leitsif convenceu o velho javali a abrigar os Aesir refugiados Foi a ideia dele Ah é? Para incentivar a paz entre os Aesir e Vanaheim Genial O espertalhão quer provar que é um diplomata melhor que eu Pelo menos ele não quer convencê-la a se casar com alguém Como alguns diplomatas por aí Um golpe baixo merecido, majestade Disponha Vamos lá Vamos abrir o mapa aqui Tá só faltando dois requisitos de as gachas Que eu vou fazer agora Cara, já ouvi muito sobre sua terra natal Mas também já ouvi que você participou de um torneio Lutei em várias competições Mas nesse caso Soube que você lutou com feras criminosos Princesas Mortos, vivos Autômatos E o maior músico da história Não é verdade, é? Eu não falo sobre isso Tá certo, cara Inimigo atrás de você, Kratos Cuidado atrás de você Se está segurando Inimigo atrás de você, Kratos Ataque, vindo por trás Ataque, vindo por trás Fiquei pensando agora Asgard destruída Pra onde vão os enrediados? Valhalla existe dentro e fora de Asgard Vai saber como está É, acho que vão descansar em outro lugar Esquisto de Águia Feio de ideia Agora Sobre a segurança Uma força igual de Vanille e Enrediado Deve estar sempre presente A presença dos enrediados Difícil Mas serve de conforto para o meu Melhor fechar isso É, eu acho que é que eu tô voltando Não, eu acho que eu tô voltando Aqui eu to saindo não é onde eu quero ir Que droga, mano Quero vir pra cá O inverso obrigatório Lady Sif, Freya, significa muito você ter vindo pessoalmente É a primeira Aesir que nos visita em paz Realmente, Majestade É a capacidade de perdão dos Vanir que significa muito Nós sabemos que Asgard era mais do que Odin e seus Enheriar Se eles ajudarem na reconstrução, serão mais que bem-vindos Aesir e Vanir vivendo juntos, nunca pensei que seria possível Acho que uma grave falta de opção para os Aesir ajudou nisso Ah, Mimir Foi realmente um prazer não ouvir seu papo furado nesses últimos cem invernos Como é que é, Milady? Cem invernos de Mimir choramingando na corte? Eu prefiro a morte Realmente É cada história É mesmo Me diga Enfim, parece que tá tudo em Orin aqui A diplomacia fazendo seu trabalho Vamos deixar esses dois com o planejamento deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa coisa asi retira a Eu vi outro resquício de Asgard. E outra tropa de enrerear pra gente derrotar. Quando quiserem. Vamos lá. Vamos por aí. Cuidado atrás de vocês! Vamos lá. Vamos lá. Atrás de você, cara! Ataque por trás! Cuidado! Você tá cheio de Baifron! Que bom que podemos ajudar esses enrerear. Mesmo que nos odeiem. Eles não precisam mais passar a vida após a morte servindo a um deus cruel. Vamos lá. Vamos lá. Quarto de dez. Quarto de três. Vamos lá. 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 Vem cá, tenho que te contar uma coisa. Eu agradeço. Me perco facilmente aqui dentro. Viu, cara? Zariquei, mano. Putz grila, meu amor. Estou perdido aqui dentro. Achei, me achei. Glória a Deus. Obrigado. Frega, quando Hildes foi para Helheim, como ele não morreu congelado? Uma vantagem do Ziofor. Os guerreiros de Vanaheim que se transformam em javalis. Tão bons em estadismo, estão aqui em batalha. Então eles se transformam em qualquer coisa que quiserem? Claro. Vamos agora aqui. Estar, bar, tal, rai. Estar, bar, tal, rai. Tal, rai. Estar, bar, 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 tal, rai. Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui, passar para o outro lado Vamos subir aqui Vamos subir aqui Quantos fragmentos de Asgard ainda devem restar? O suficiente para um reino Temos muito trabalho pela frente Vamos subir aqui O mais do que é essa? Vamos subir aqui Vamos subir aqui O que é isso? Ah, brincadeira, mano, brincadeira aqui, pera, brincadeira, mano Puta que merda, brother Que bestia, que lustra traca Droga, mano Vamos lá Oi, quantos O que é isso? 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 Ok. É bem escondida essa passagem aqui. É bem escondido. É bem escondido. É bem escondido. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Voltando. Vamos lá. Estamos no final do detonato, pretendo terminar hoje dia 5 de outubro de 2023, finalizei ontem no dia 4 de outubro de 2023. Vamos lá. 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 Oh vamos lá. Vamos lá. para alfheim aqui para para cá estou ansiosa para explorar o raios sem ter que enfrentar a rosa a porque acha que essa é uma opção eles se uniram não porque eles nos atacariam sinto muito mas ainda tem muitos elfos pelas terras áridas querendo o conflito mas porque freir os uniu eles lutaram juntos no ragnarok pra quem sempre passou a vida inteira em combate nem sempre passa é uma opção ó e aí ó o a rosa o 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 Ataque, puxera! Me sinto mal pelos asgardianos, e pior ainda pelos refugiados de Midgard. Descobrir que o deus a quem eles deviam tudo não se importava com eles é uma traição profunda. É, as casas deles não serão a única coisa que vão reconstruir. Agora falta só um dos troços de asgardianos. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Não soube aqui. Espera um minuto aí, aquilo é o martelo do Thor e a filha dele. Vou te deixar orgulhoso pai. Faltam quatro flores aí. Isso aqui eu vou terminar agora. Fico feliz por ela. Vem cá, tenho que te contar uma coisa. Ainda bem que não perdemos isso. Pode admitir, você só veio aqui pra me ver. Freya, voltando pra história do seu irmão. Você disse que achar a fonte da luz da Bifrost virou a missão dele? Foi isso mesmo. E conseguiu, embora tenha sido sem querer. O Freyr achava que navegava melhor quando estava fortalecido por uma mistura de ervas. Quando ele viajava, era pra valer. E ele conseguiu viajar da Árvore do Mundo direto para o Lago das Almas. Os elfos nunca tinham visto alguém sair do Lago, então, chamou um pouco a atenção. Ha! Que coisa mais hilária! Eu não sei se ele usou o charme dele ou se só presumiram que era um grande deus. Mas claro, a jornada dele não era uma busca por responsabilidades, então, ele não ficou por muito tempo. Outra hora. Precisamos de... Depois, bicho. Vamos usar o sustento. Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Conta-se! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo! Freya, pode continuar aquela história sobre o seu irmão? Ele surgiu em Alfheim, se tornou uma lenda e foi embora! Não, basicamente sim. Ainda assim, a lenda do surgimento dele foi repassada entre gerações. Perdurou até mesmo após a grande divisão e é lembrada pelos elfos luminosos e escuros. Então, quando voltou, ele era o único que podia conquistar a confiança dos dois lados e ajudar a se chegar a uma treta. O problema é que os dois lados confiavam apenas nele. Então a paz só ia durar enquanto ele estivesse ali. E com a longa guerra se arrastando, sem um fim à vista. Eu imagino que obter qualquer tipo de paz era irresistível para ele. Mesmo se tivesse que reinar. Acabou o vídeo, brother. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.